E aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui com o Marta is dead, galera. A gente terminou aqui no vídeo passado, né? No começo, tirando uma foto do passarinho e colocando ele aqui. Agora a gente precisa de um tripé, provavelmente, né? A moldura. Preciso de um tripé pra tirar um autorretrato. Um tripé seria útil para colocar a câmera. Não consigo segurá-la, certamente tem um no porão. Toda hora eu aperto o ESC pra sair das coisas. E eu acabo pausando o jogo. Eu tenho que me desacostumar. Tá, aonde tem um tripé aqui no porão? Vamos dar uma olhada. Ah, bem na cadeira, hein? Nada. Cara, esse jogo é calmo e é um calmo estranho, sabe? Tipo, a casa é grande, tem muito espaço. Vamos lá tirar um autorretrato que a gente tinha que tirar pra nossa irmã. La macchina é pronta per um autoscatto. Vambora. Tá com temporizador a máquina. Ativar o temporizador. Sorridente. Sorridente, vai. Vamos ver como é que ficou. Chegamos. Espera aí, cadê? Veio para o nosso inventário. Beleza. Cara, o idioma italiano é muito legal, galera. Pra que eu faço com isso aqui? Com essa tesoura? Eu peguei e não sei pra que... Ah, e daí? Tesoura de costura da mãe? Mas o que eu faço com isso? Vambora, vai. Galera, não esquece de dar aquele like e comentar no vídeo, tá? O comentário e o like é o que ajuda o engajamento do canal. Eu tava pensando em trazer o anel do velho pro canal, é o The Ring, mas... Sei lá. Não sei se o meu PC vai rodar direito. Eu tô jogando... Marta is dead. Nossa, mano. Tem uma música do... Tem uma música da... Tem uma música... Caralho, cala a boca. Nossa, a sorridente ficou feio, não ficou, galera? Nossa, parece que eu tô feliz com a morte da minha irmã. O que eu ia falar? Tem uma música da banda Korn, chamada Insane, mano. E ela... Ela fala justamente sobre... Essas fotografias pós-mortem que o povo tirava, mano. Tá com foco aqui. Nossa, mas que... Que estranho que ficou. Acho que tá bom, não é? Tá em foco. Será que vai ficar meio torto? Nossa, olha esse espectro. Ficou bem... Vamos dar uma olhada em como é que ficou nossa foto. Lembrando que é pra parar no verdinho ali, senão a foto estraga. Vamos lá. Nossa, é cada vez menor o verdinho. Aê! Ó, ficou bonita, cara. Nossa, mas ficou... A alma na foto. Caramba, mano. Pensava ossessivamente a Marta e a quello que era successo. Quando, improvvisamente, un pensiero prese o controle. I record de aquele dia a lago eram como o record de um sonho que... Depois do o risveglio, se faz sempre mais indefinido. Que os recordes fossero um parto da mente... Ero stata eu a fazer do mal à minha irmã. Que... L'avevo sempre invidiata e, ora... Giocavo ad essere lei. C'era una logica soffocante. Decisi di andare subito a recuperare i rollini al lago. Avrebbero raccontato una storia diversa, ne ero certa. Ma, in fondo, continuavo a sperare che confermassero i miei ricordi. Nossa. Ma, certo. La porta è chiusa a chiave. E se le chiavi non sono nella serratura, allora saranno nello studiolo del babbo. Viviamo nel terrore ormai. Poggi crema, mano. Non mi permetterebbero mai di andare al lago dopo la morte di Marta. Quindi questo è il momento giusto. Devo sapere. Il dubbio mi sta consumando. Pode crer, né? A gente non... A gente só sabe como tá a vida da famiglia. Non como tá o mundo, depois que... Peraí, non tem mais objetivo? Eita porra. E... E' che tempo avendo diario? 18 luglio. Tutto è cambiato. Mi sento una persona diversa. Con Marta se n'è andata la parte migliore di me. La gioia. La voglia di vivere. Di scherzare. Mi trovo sola con me stessa. Confusa. Senza alcun desiderio. Senza alcuna aspettativa. Ero al lago, alle macchine fotografiche. E c'era un corpo che galleggiava. Non ricordo cosa stessi facendo prima. L'ennesimo vuoto di memoria. Quel corpo privo di vita era di Marta. Mia sorella. Mamma è corsa da me e mi ha abbracciata. Pensando che fossi Marta e che io, Giulia, fossi morta. Ho assecondato la mamma. E ora è tardi. Se venissero a sapere che ho preso in giro tutti. Non voglio neppure pensarci. Mi sento terribilmente in colpa. Faccio finta di essere Marta. E di essere sorda. Ho scattato la foto per la cornice di Marta. Lo so. E' tardi ormai. Ho sentito un incredibile dolore quando ho messo la foto nella cornice. Le ho detto addio per sempre in quel momento. Ho realizzato che non c'è più. E che non si può tornare indietro. Ma una cosa devo farla per lei. Devo scoprire cosa le è successo. Non possono averla uccisa i partigiani. E' semplicemente ridicolo. Lapo è un mio amico. Fa parte di loro. Ci amava così tanto. Li conosciamo tutti. E' semplicemente impossibile. Cara, sarà che ela matò a irmã? No. Bom... A história desse jogo tá cada vez mais... Mais... Confusa, né? E assim, a gente não sabe como a menina morreu. Sobrenatural eu acho difícil, né? É um terror psicológico, né? Eu não acho que foi a mulher do lago. A mulher de branco que matò a irmã dela. Sinceramente. Acho que pode... Sei lá, mano. Uma coisa sobrenatural. Ter matado a irmã dela. Bom, talvez seja de fato algo sobrenatural, né? Eu possa estar subestimando o jogo. Telefone. Deixa eu mexer no telefone. Non ho il coraggio di usare il telefono. Non ho adesso. Tá. Nossa, a irmã... Eu vou tirar una foto dela. É buio. E não posso acendere le luci. É pericoloso. Servirá un flash. Posso cercarlo tra le cose del babbo. Sotto la sua camera da letto. Ahn... Pra tirar a foto da irmã precisa de luz. Beleza. Vamos dar mais uma olhada pra esse lado aqui? Tá fechado. Tá tudo fechado a casa. Os pais dela tão em medo dela morrer no lago, mano. Não deixa ela sair de casa, né? É foda, né? Eu vou pra cima. Deixa eu ir pra cima. Eu sei que eu tenho que descer pra buscar a câmera. Deixa eu ver se tem objetivo. Ah, tem objetivo. Ahn... A porta da frente. Vá ao lago. Ahn... Deve estar no escritório do papai. Embaixo do quarto. Ahn... Tá muito escuro. Vamos tirar uma foto da Marta antes de ir embora? Nossa, eu pauso toda hora, mano. Toda hora que eu tento... É... Sair do menu... É... Das coisas eu pauso o jogo. O ESC. Ah lá, o flash tá daquele lado lá. Vamos ver aqui as coisas que o pai dela andou fazendo. E aí? Que que é isso aqui? Fio? Que que é isso? Ah, tá. Muito perto. Filtro arancione. Quando c'è nebbia e foschia, melhoro a imagem contrastandola um po'. Ok. Filtro blu. Ótimo per le foto de interne. Ok. Legal. Oh, louco. Será que eu vou poder ver espíritos com esse infravermelho? Caramba, cara. Caralho. Eu não tenho nenhuma foto pra revelar, né? Deixa eu ir embora daqui. Vamos embora até o lugar, pegar o nosso flash. Se a gente precisa. Nossa, tá escuro. Vambora. Não tem mais nada aqui, nada aqui, nada aqui. É aqui. Vamos pegar. Um cavalletto é necessário per fare foto com um longo tempo de exposizione. Não, pera. Isso é... Eu quero um flash. Eu não quero... Ho trovato o que me serve per scattar uma foto a infrarossi. Beleza. Isso aqui eu vou usar lá fora, prova... Opa. Uai, apareceu alguma coisa aqui. Peraí. Uai, o que que é isso que aparece aqui? Escrito ir. Estranho. Estranho, não é? Uai, estranho. Doado. Tá, eu não consigo tirar fotos aqui, né? Cadê o cavalete? As coisas eu não tenho. Aqui dentro eu não vou conseguir usar essas coisas. Deixa eu ir embora. E eu preciso do flash pra tirar foto da minha irmã. Aqui dentro não tem nada. Vazar. Ou será que agora eu já posso tirar a foto? Será que eu já posso? Deixa eu tirar o isqueiro da mão. Não, não posso. Que merda. Por que eu não posso tirar foto agora? Teria que acender aqui as coisas. Tá, vamos subir então. Vamos lá no escritório do papai. Não é aqui que é o escritório do papai. Deve ser lá em cima. Eita. Liguei o mapa sem querer. Vamos ligar o nosso isqueirinho? Tem uma varanda aqui, mano. Eu não visitei ainda. Aqui é meu quarto. No caso, é quarto. No caso, eu forgi a morte. O que tem pra cá? Nada. A porta tá trancada. Esse é o escritório do pai. É aqui mesmo que é o escritório do pai. Mas eu não vou entrar ainda não. Ela apagou o isqueiro. Tá, tá tudo trancado. Beleza, vamos vir aqui. Essa chave aqui. Ah, é a chave de lá de fora. Mas eu não vou pegar agora não. Deixa eu mexer aqui. Deixa eu olhar o mapa. Beleza. É o mapa da Itália. Quando os americanos e os brasileiros estavam invadindo, né? Caramba. Mas não tem nada pra eu olhar aqui de interessante. Pra quem não sabe, galera. A Força Expedicionária Brasileira lutou na Segunda Guerra, tá? Ah, esse aqui é um flash. Peguei. Será que a gente vai ver mais da guerra aqui? Ou a gente vai ver só... Vamos subir primeiro? Eita porra, vi barulho. O pai e a mãe estão dormindo. Deixa eu pegar a chave primeiro. Eu não quero acordar o pai e a mãe. Vamos olhar aqui fora primeiro. Eu não quero que os pais acordem. Nossa, a mãe pinta, né? A mãe deve pintar bastante. É uma família de artistas, né? O pai é na... Eita porra. Caralho, mano. Tá fazendo barulho, cara. Tá fazendo barulho. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô no quarto dos meus pais? Que legal. Isso é um... Que tipo de rifle é esse? Não é um gewehr, né? Gewehr é semi-automático. Bora. Não manjo tanto de arma, não. Mouser, talvez. Sei lá. Caralho, escada fazendo barulhão, mano. Se fosse minha mãe, já tinha acordado há muito tempo. Vambora. Vamos lá tirar foto da nossa irmã. Meio... Meio sombri... Meio... Assim... Tirar foto pós-mortem é... É foda, né? Tem uma música da banda Korn chamada Insane. Acho que eu já falei. Essa música fala sobre... Tirar foto de... Pessoas mortas. O cara trabalha com isso, ficando louco na música. Muito massa. Acho que nem é sobre isso que a música fala, mas eu me lembro disso. Eu tenho que tirar foto de perto da minha irmã. Vou tirar de perto, vai. Base, não. Silver. Ah, tá. Tem skins. Ah, tem skins pra câmera. Vou botar essa daqui. Ah... Vamos lá. Rotação tá boa. Inclinação tá boa. Vamos ajustar aqui. Exposição. Como é que eu mudo o filtro? Tá escuro demais? Ah, aqui, ó. Lente macro. Flash. Olha só. Adequado para fotos distantes. Não, pera. O tripé é pra longo tempo de... Exposição bem longa. Não, não quero isso, não. Eu quero tirar só a foto da minha irmã. Fora de foco. Agora tá em foco. Acho que é isso, mano. Vou disparar. Fato. Sarebbe bello poterte avere sempre a canto. Con una semplice fotografia. Eu não sou um bom fotógrafo, galera. Eu acho que daqui da frente ficaria feio. Ficaria feio. A foto das pernas da irmã. Vamos lá embaixo revelar a foto da irmã. É o mínimo que a gente pode fazer. Vamos honrar a nossa irmã. O pedido dela. Cara, quem fez o pedido fui eu pra ela ou ela pra mim? Agora eu tô confuso com a história do jogo, mano. Esse negócio das irmãs trocarem de lugar me confunde. Vambora. Nossa, que foto feia. Será que eu tô sorrindo? Tá, vamos lá. Tá em foco. Tá em foco. Pronto. Certinho. Acho que é isso. Uma fotografia é insieme presente e passado. Como um corpo morto. Não sei bem o que espero de encontrar. Forse é stupido pensar em poder cair o que é morto. Vamos lá. Nossa, ficou... O seu volto não pode me dizer se o que aconteceu foi esta coisa. Ficou boa, né? Dovevo imaginarlo. E agora não me resta que correr a prender os rullinhos ao lago. Vamos colocar no álbum a foto da nossa irmã. Caramba, cara. O jogo... Tem esses momentos onde ela... Onde toca a música e... Tem como uma parte... Uma peça-chave da história. Deixa eu dar uma parada aqui. Porta da frente. Beleza. A gente já tem a chave. É só ir para o lago. A gente já leu o jornal. Vambora, mano. Vambora para o lago. A noite. Nossa, vai dar uma merda, cara. Eu estou morrendo de medo. Eita porra. A câmera virou rápido. Que porra é essa? Vambora, galera. É aquele negócio. Vambora. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Simbora, mano. Ah, tem uma lanterna aqui. Pensei que a gente fosse no breu absoluto. Como eu estava falando, a música... A música faz uma diferença muito grande no jogo, galera. Não parece às vezes, mas... A trilha sonora é um ponto essencial dos jogos. Eu posso ir de bicicleta? Não, a bicicleta não está aqui. Ela deixou a porta da casa aberta, mano. Isso que é confiança na segurança pública. Cadê meu M? Meu mapa? Eu preciso ir até o lago? Nossa, eu preciso ir para lá. Caralho, apertei o S de novo. Vambora, mano. Mas cadê a bike? Era para ter uma bike aqui, não era? Deixa para lá. Vamos a pé mesmo. Nada, nada... Ah, será que a bicicleta vai estar aqui? Para a gente pegar? Ah, não tem como entrar. Não tem como abrir. Então não tem como arrastar a bike, provavelmente. Vamos dar uma olhada aqui. Não abre. Nossa, eu vou direto para lá, então? Eu vou só diretão para... Para o lago? Sem explorar nada? Sem olhar nada? Ok. Vamos embora, então. Nada aqui. Será que a gasolina do negócio acaba, mano? Acho que não acaba, não. Vamos só seguir o mapa. Seguir o caminho. Lembrando, pessoal. Estiver assistindo aí o vídeo, comenta e dá like. Comentar e like é importante. E se quiser compartilhar o canal, pode compartilhar. Eita porra. Ah, mano. Ah, a névoa já. Olha a música. Ah, mano. Olha esse lugar aqui, cara. Eu amo a noite. Mas esta noite me espaventa. Ah, cara. Nel buio, me parece sentir todo o mal que eu fiz. A cada passo se aproxima. Eita porra. Lo sento que me esfiora. Como um brivido. O que ela está fazendo é uma coisa... Ai, cara. Galera. Mano. A Marta, cara. É ela aqui, cara. Ela apareceu. Que porra é essa, velho? Caralho. Eu estou indo certo? Ah, que pariu, mano. O jogo está virando um Outlast. Será que se eu tirar a foto dali eu vejo ela? Acho que não. Mas aqui tem um capacete dos soldados. É um capacete da SS. Vamos tirar uma foto dele. Vamos trocar o filtro aqui. Está em foco. Ah, mano. Está fazendo barulho. Flash. Acho que está bom, mano. O Flash ajuda, gente. Vamos tirar, vai. Soldados tedescos. O Papa ordenou de l'eronde vicino a casa. Mas como terão feito a perder um alimento, Deus só o sabe. É, mano. Um soldado que perde um capacete é um soldado idiota, né? Cara, eu estou bem frio aqui, bem calmo, mas é aquilo, mano. É aquele negócio. É... Cheirinho de cocô. Mas vamos embora. Vamos embora. Faz tempo que eu não jogo um jogo assim. Nossa senhora, mano. Aí do nada aparece a Marta aqui. Olha isso, cara. Não, eu estou indo para cima. Eu estou indo errado. Espera, mas aqui não dá em lugar nenhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que é que tem nesse lugar aberto aqui? Vamos embora. Estamos chegando no lago, mano. Será que tinha mais alguma coisa no caminho para poder tirar foto? E eu não tirei? Ah, vai tomar no... Tem o cu que acabou ela. Ai, porra. Velho. Ai, porra, velho. Pause isso. Caralho. Mano. Eu tomei um susto de verdade, cara. Caralho, velho. Vamos embora. Cara. Se fuder, velho. Vamos por aqui. Beleza. É aquilo. A câmera está aqui. Ah, mano. Ah, mano. O que é isso, cara? Eu ouvi a voz de uma... Ah, é verdade. Ela veio pegar as câmeras que ela largou aqui, né? Vamos embora. Vamos embora. Tem uma aqui? Não, não tem nenhuma aqui. Mas aqui é o lugar... Ah, tem uma aqui, ó. Mas vamos chegar perto aqui da água. Ver se a gente vê alguma coisa. Nada. Caralho, mano. Eu... Eu vou zerar esse jogo e eu vou dizer uma parada pra vocês. Eu não achei que esse jogo fosse ser legal, não. Achei que ele fosse ser bem genéricozinho. Tipo aquele jogo de fantasma. Pasmofobia, sei lá. Mas como ele não é multiplayer, ele consegue ser bom. Os outros são... Bem merdinha. Bom, a última câmera tá aqui, né? E foi aqui que eu e Marta... Paramos, né? O pai dela buscou ela, sei lá. Que isso? Um brandelo de tessuto aqui no bosco. Estranho. Poderei fotografá-lo? Ecco, é feito. Lhe ho preso todos. Os rulinhos em estas máquinas fotografas me ajudam a entender o que aconteceu. É hora de ir a casa para desenvolver-los. Vamos tirar uma foto desse tecido aqui. Espera, fora de foco. Ah é, agora tá em foco. Vamos lá. Vamos embora. Me sembra familiar. Ai, cara. Agora é só voltar pra casa, né? Olha onde tá a casa. A casa tá lá na puta. Que pariu. Fazendo o mesmo caminho, quietinho. Espera aí, mano. A câmera... Porra de câmera. Tá acabando a luz da... Da parada. Porra de câmera. Corre! Nossa, bulei certinho Corre Tá cansada Que é isso? Que lugar é esse? Que que é isso? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Onde é que eu tô? Que que é isso, cara? Que lugar é esse? Eu virei uma criança? Eu tô pequeno? Mano, que que... Que que tá acontecendo? Onde que eu tô indo? O que é que eu sou? Eu sou um bebê agora Vou tentar nadar pra cima Que caralho, velho A irmã dela tava grávida? Tipo Pelo que dou pra entender A irmã dela tava grávida, não? Será que ela matou a irmã dela grávida E só agora ela se lembra? Bateu o arrependimento? Caralho, cara Eu não notei nenhum volume na barriga da irmã dela Enquanto ela tava lá na casa Caralho, cara Era cada vez pior o jogo Nossa, cara De novo um incubo Ancora uma vez Oh, meu Deus Oh, meu Deus Cos'é tutto questo sangue? Non ho mai avuto un ciclo simile Cosa mi sta succedendo? Raggiungerò Marta così presto? Devo lavarmi e fare quello che va fatto Se sono malata Allora ho poco tempo Nossa, cara Um aborto Por causa desse De todo esse acontecimento Envolvendo a irmã Ou a irmã tava grávida E sei lá, mano Nossa Caralho Que loucura, cara Que loucura, cara Que jogo mais louco, cara Vamos 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 vestir uma roupa preta, vai Cosa penso de fare Ah, não Eu vou manchá-las de sangue Se eu vestir elas Vambora A mesma coisa pra irmã Vou sujar as roupas dela de sangue Se eu vestir Minha bolsa Vou tomar banho Ué, não posso tomar banho agora, não? Vou tomar banho, porra Quero me lavar Como é que eu me lavo? Como que eu me lavo? Ué, eu não quero sair nesse estado É que eu não sei como me lavar Que filme é esse? Una pellicola a 25 ISO Quando c'è il sole a picco é perfetta Generale Eric K Nuove regole sul coprifuoco e comportamento delle donne Comando tedesco di San Vincenzo Atturri Numero di telefono 1185 Beleza La radio va tenuta sempre accesa Di questi tempi A volte può salvare la vita Sapere le cose per tempo I retini per prendere le farfalle Povere bestiole Però quanto mi ci divertivo Ancora Pervitin A me sembra che non faccia altro Que agitarla Ah, eu preciso mudar a roupa, né? Ó, os quadros da mamãe Isso é uma grávida? Isso é uma barriga? Um bebê dentro da barriga? Parece que sim, né? Ah, eu preciso me lavar com a personagem Mas parece que não tinha opção aqui Será que eu pego uma roupa aqui e vou? Tipo, escolho uma roupa e vou Peguei no banheiro, e agora? Ah, tá, mano Beleza Beleza Cara Vamos lá Vamos vestir uma roupa preta aqui Não A roupa branca, vai Camisa branca Caiu, sujou Vambora Cara, que bizarro foi esse sonho, hein? Ah, eu vou escutar, mano É falta de educação, mas eu vou escutar Já fiz tanto isso Como vai hoje, Irene? Sono preocupada, padre Sono muito preocupada Abbiamo trovado altre tracce Dei partigiani Nel bosco Proprio Acanto a esta casa Quellapo Ah, eu vou escutar Que possa ser envolvido Nela morte de... No, Irene Não diga assim La prego Não é possível Conosco o garoto E não... Nula é impossível, padre In esses tempos oscuros Nula Quei garoto Nem é venido a salutare Giulia Não se amavam Cosí tanto Seria terribilmente Spaventado E poi Giulia Diceva sempre Sì, certo Diceva que eram Solo amici Come no Lo sabe Ainda é que ela É vero? I amici Che sia proprio La tata Ad aver fatto Del male a Giulia Con la sua Malsana passione Per quelle carte Sono cose maledette Quelle Spero Che le abbiate Fatte scomparire Certo Le tengo al sicuro In camera mia Mi deve perdonare Padre Devo lasciarla Di corsa Sono venuti a prendermi Buona giornata Anche a lei, Irene Caramba, cara Eu estou envolto Nella morte Di Marta Mia madre Sta perdendo Di nuovo La testa Come si può Anche solo Immaginare Una stupidaggine simile E Don Attilio É un grande amico É vero Ma che mania Le carte Sono solo un gioco E soprattutto Sono mie Perché mai Me le hanno prese Cara Acho che a mãe Tá louca Louca sim, né A seguito Delle drammatiche notizie Che giungono Dalla campagna In città L'arcivescovo Toccarelli Protesta Contro i francesi Per i tanti stupri Compiuti Dalle truppe Degli invasori Anglo-americani Nuova ordinanza Per la sicurezza Dei cittadini A partire da questo momento È proibito A chiunque Lasciare le case E camminare Per le strade Della città Di San Casciano Tutte le finestre Anche quelle Delle cantine Come pure Le entrate Delle case E gli androni Debbono rimanere Chiusi Notte e giorno Si raccomanda Alla popolazione Di trattenersi Nelle cantine O dove queste Non esistano Di recarsi Nelle chiese Oppure in altri Grandi edifici Le pattuglie Delle forze Armate germaniche Hanno l'ordine Di sparare Contro le persone Che verranno Trovate sulla strada Oppure Che si mostreranno Alle finestre Ripetiamo Per chiarezza Nuova ordinanza Per la sicurezza Dei cittadini A partire Da questo momento È proibito A chiunque Lasciare le case E camminare Per le strade Della città Di San Casciano Tutte le finestre Anche quelle Delle cantine Come pure Le entrate Delle case E gli androni Debono rimanere Chiusi Notte e giorno Si raccomanda Alla popolazione Di trattenersi Nelle cantine Caramba Dove queste Non esistano Direcarsi Nelle chiese Oppure in altri Grandi edifici De patuglie Delle forze Armate germaniche Hanno l'ordine Di sparare Contro le persone Che verranno Trovate sulla strada Caralho Que si mostreranno Alle finestre Caralho Porra Vamos pegar As coisas Aqui Do papai Ah Jesus Cristo Cara mamma È difficile Ma devo dir Ti una cosa Ho scoperto Que Giulia È incinta Vai al lago Domani mattina Presto E osservala Mentre si fa il bagno Vedrai Che si inizia A notare la pancia Marta Caralho Io non sono incinta Tutto è sempre Più confuso Cerco una spiegazione Caralho Caralho Velho Então era eu È a Giulia Che ti aggrave La Romola 15 luglio 1944 Egregia signora Irene Le scrivo Per comunicarle Che qui alla villa Tutto va bene La ringrazio Per la sua premura E preoccupazione Mi dispiaccio Per l'umiltà Dell'alloggio Che vi trovate Costretti ad abitare Ho chiuso la stanza Dove fu ospite La piccola Come da lei richiesto Le lascio la chiave È quella Con il portachiavi rosa Cercate di stare Al sicuro Distinti saluti Tata Nossa cara Perché mai la mamma Chiudere quella porta Era la mia stanza Qualcosa da nascondere Le lascio dappertutto Queste medicina Mi sa che ne sta abusando A mamma A mamma Deve estar tomando Molto remédio Che che è Che che è Che di nuovo Ah Essa è Outra gaveta Che che è Carta Ecco le mie carte Ci giocavo sempre Con la tata Lei prevedeva Il mio futuro E io facevo finta Di prevedere il suo L'avvenire Era sempre felice Per tutti Forse lei Sapeva leggerle davvero E mi nascondeva La verità O più probabilmente Queste carte Sono solo Uno stupido gioco Per rassicurarsi E illudersi Ma illudersi È necessario Come potremmo Vivere altrimenti Hmm Beleza Ela ainda Tem una conexão Grande Com essa babá Será que a babá Saperia reconhecer Qual menina É a Giulia E qual menina É a Marta Questi sono i gioielli Della mamma Li indossa Tutti i giorni Anche se il babbo Dice che è Sconveniente E pericoloso In questi periodi Ostentare la ricchezza Lei come al solito Non vuole sentire ragioni E finiscono Per discutere Fino a che il babbo Non se ne va A giocare alla guerra Come dice lei Che che io Che che io Tenho aqui Ah minhas cartas Vou embaralhar vai Adivinhação Nossa Que que eu tenho que achar aqui O mundo Ok Ah Os amantes O mago Sono tutti spaventati Beleza Beleza Por tudo Que que está acontecendo Ela deve ter perdido Nossa Estou pensando Teoria Se qualcuno Se qualcuno è a conoscenza Di un raggruppamento Di ribelli O anche di un singolo Ribelle Senza averli segnalati Sarà fucilato Caramba Porra Lavoratori italiani In Germania Le norme Le norme in vigore Le norme in vigore Le norme in vigore Per i lavoratori V tros нужно Lavoratori Sol fronte est Yvan palalotta L'attacko sferrato Dei sovietiti Dopo ore Di cannoneggiamento Alternate A vicenda Dei combattimenti Caramba Incrível como o povo só tinha o jornal Antigamente e o rádio pra se informar Hoje em dia você tem um excesso Tão grande de informação Que você até escolhe no que vai acreditar Isso é bizarro Revele os rolos de filme Um bilhete Meu quarto feliz Um chaveiro rosa Ah, eu tenho que achar a chave Do quarto no chaveiro rosa Não tem nenhum chaveiro rosa por aqui Será que esse chaveiro rosa vai estar aqui, mano? Vamos ver a nossa irmã Nossa, ela tá decompondo cada vez mais A cada dia, cara É, não é a barriga dela, né? Não é a barriga dela É a nossa A nossa personagem tava grávida Não a irmã A bicicleta tava aqui, mano Eu queria usar ela, não tinha como Vamos embora Vamos embora Vamos em outro lugar Vamos descer A chave deve estar aqui embaixo Pra poder... Ô porra de câmera Aí, vambora Deu uma travadinha Aí, carregou Tá travada é pra carregar A porra do jogo Vamos vir aqui Talvez esteja aqui a chave Ah, tá Pra cá pra fora tem saída Então não vou vir aqui agora, não A chave deve estar escondida Em algum lugar fora da casa Porque o pai O pai e a mãe Esconderem uma chave Dentro da casa, né? Que a filha pode achar Que isso? Mais filtro Vamos pegar Filtro rosso E foto super contrastate Con questo filtro Tutto diventa più grande Con questo filtro Riesco ad inquadrare Più cose Tutte insieme Beleza Devo fare attenzione A tenere basso il volume Quando ascolto Non devo farmi notare Devo ricordare Che dovrei essere sorda Siamo pronti, Giulia? Sì, babbo Per me possiamo cominciare Sto già registrando Oh, no La mia voce sarà terribile Ma dai Non volevi studiare anche canto? No, no, no Ero piccola e stupida Quando dicevo queste cose Pronti Vai Le prove per il concertino Della settimana scorsa Che bello Non avevo mai sentito La registrazione La mia voce però È orrenda Avevo ragione Altro che canto È arrivato il momento Di stampare quei rullini Non posso aspettare oltre Anche se vorrei Poter fermare il tempo Come rivelare i nostri filmis? Queste immagini Potrebbero cambiare tutto Non potrei tollerare Di aver fatto del male a Marta Preferirei morire Accidenti alla mia testa E ai vuoti di memoria È una tale angoscia Non ricordare Vambora Tão relaxante A musica Tomara que eu não tome copyright Dessa musica Vamos lá Não dá merda na foto E... Foi Colocar no álbum Ah, não tem nada sobre a foto? Mais uma Vamos revelar essa daqui É a do tecido que a gente achou O tecido vermelho Essa daqui É a do tecido Bora Eu não sei porque eu revelei essas fotos Se não deu nada Sinceramente Vamos ver Será que eu devia ter usado algum filtro? Vamos colocar no álbum Eu devia ter usado algum filtro Pra revelar Pra tirar foto dessas fotos assim Vambora Vamos revelar essa daqui Vamos revelar essa daqui Acho que tá bom Acho que tá bom Vamos tirar Não precisa estar perfeito Perfeito Nossa, mas não dá pra ver muita coisa com essa foto Será que a gente tem que revelar uma por uma? Ah, eu correndo atrás da minha irmã Ah, isso é eu correndo atrás dela Da irmã Tá, vamos ver Vamos revelar a última Último frame Deve ser eu e ela na areia deitada Na hora que os pais encontram elas duas Vambora 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 Aê É o exato Ah não Isso aí ela já tinha saído Não é? Descarta isso? Vou colocar no álbum Não sei se isso importa Ou não Bom, a última foto não tem nada a ver Vamos ir pra primeira logo de uma vez Ah, tem como ignorar essas Essas ações aí de foto Tá Tem muita foto que não tem nada É só Aqui tem ela com a irmã no braço E tem ela correndo Nessas fotos aqui não tem nada Vamos lá Ela com a irmã nos braços Vamos lá Vamos ignorar essa parte Será que a gente vai descobrir Rivelando essas fotos Será? É Boa Sto portando Marta arriba Sto cercando de salvarla I miei ricordi Per quanto confusi Corrispondono alla realtà Mi sento un po' meglio Ora posso Anzi Devo scoprire Chi ti ha fatto del male? Olha Sinceramente Ainda não tem como saber Se foi São discorsos da paz Sì É vero Ma cosa c'è de normale Em tudo questo? Allora forse Bisogna essere paz Per ottenere qualcosa Sinceramente Ainda não tem como saber Se foi ela Que matou a irmã Não A gente só tem Tá Vamos lá Barco normal Barco normal Barco Para a irmã Para a irmã Por que tem uma foto Que é tudo branco? Vamos tirar essa daqui Dela correndo Essa aqui é ela pulando Na água Não é? Para salvar a irmã Vamos avançar Quem for guerreiro Estiver assistindo Dá aquele like Galera Likezão Comenta Até agora Nossas memórias Batem com as fotos Que a gente está revelando Vamos ver mais uma aqui Eu fiquei curioso Que tem uma foto Que está tudo branco Queria saber por que Qual era a impressão minha? Era a impressão minha Não tem foto Com tudo branco Ah tem sim Tem essa daqui Tem essa daqui Não 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 tem Não tem mano Não tem mais nada Para revelar Aqui Ahn Vá ao lago É A gente tem que ir ao lago Falar com o espírito Da mulher de branco Caralho Cara Que loucura Esse jogo mano Vamos ver quanto tempo Já deu galera Acho que já deu tempo Já mano Uma hora aqui já Eu vou encerrar Por aqui galera A gente volta amanhã Com mais de Martha is dead Caralho Eu vou estar postando Todo dia ao meio dia Tá Se vocês quiserem Eu posso meter Três vídeos de Martha Por dia Mas aí é com vocês Porque aí depende de vocês Eu jogar pra caramba Esse jogo aqui Beleza então galera Não esquece de deixar Aquele likezão Compartilhar E comentar É o único jeito De ajudar o engajamento Do canal Beleza então Falou Esse foi Martha is dead Episódio 2 E aí E aí